São três machos, uma fêmea, por sinal, Maria, que com toda se parecia. Todos de olhares perto, só pra ver bem perto, quem de muito longe é que vinha. Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos, em noite clarinha, ei, aô, o João quebra toco, mané, quindim, Lourenço e Maria. Noite alta de silêncio e lua, Serafim, o bom pastor de casa saía. Dos quatro meninos, dois levavam rifle, e os outros dois levavam fungo e farinha. Bandoleiro de los campos verdes, Dom Quijote, de nuestro desierto, ei, aô. Serafim, bom de corte, mané, João, Lourenço e Maria. Mas o tal Lourenço, dos quatro mais novo, era quem dos quatro tudo sabia. Resolveu deixar o bando e partiu pra longe, onde ninguém lhe conhecia. Serafim, jurou vingança, filho meu, não dança, conforme a dança, ei, aô, e matar o Lourenço, em noite alta de lua dança. Todo mundo dessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu sossego. Fez cair na vida sua irmã Maria e os outros dois matou só de medo. Serafim, depois que viu o filho Lobison, nem perdeu o juízo, ei, Raul, e morreu sete vezes, até abrir caminho do paraíso. Serafim.